Aí rapaziada, como é que vocês acordaram hoje? Cês tão Mac? Hoje eu tô tão Mac que se eu fosse um carro eu seria o Relâmpago McQueen Mano, eu racho com essas piadas Salve o Eusef, cê é brabo, irmão Então rapaziada, o vídeo de hoje vai ser relacionado às melhores rimas da Nabrisa No qual são, tipo, referências de música, pá Alguns versos dela nos sons Mas antes de começar o vídeo, um salve aí pra Evelyn, pro Francisco E pra finalizar, pro Lucão Se você quiser receber um salve aqui no canal, pede lá no Instagram Então rapaziada, o primeiro verso selecionado é o seguinte Dá uma olhada aí Nesse verso, ela quis dizer assim Pô, minha vida é dura E a responsa, no final das contas, acaba sendo da própria Nabrisa E além disso, acaba meio que declarando Que tudo que acontece na vida dela é responsabilidade dela, né mano Esse é um papo interessante O ser humano, ele tem que se responsabilizar pelas suas atitudes E pelas coisas que ele acaba fazendo Agora, o aqui se faz, aqui se paga Seria praticamente a lei do retorno Ou até mesmo o karma Então às vezes, é melhor nem fazer merda Porque a consequência de merda é uma merda maior ainda Uma coisa que poderia relacionar esse ditado aí É que, tipo assim, o inferno já é aqui, tá ligado? Você vai fazer as coisas na terra, você vai pagar na terra, mano O seguinte verso é esse aqui, dá uma olhada Bom, essas indiretas aqui foi pra um MC dar um quilo No qual a Nabrisa se relacionava, se relacionou acho que uns 3, 4 meses, se eu não me engano Mas se finalizou por conta de algumas paradas Se quiser saber mais dessa história, vai no link da descrição ali que eu explico bastante Mas então, como o Pelé Milfros era namorado dela E logo em seguida eles terminaram Ela pegou e falou assim, mano, não precisa de indireta, tá ligado? Pra mim eu mando direta mesmo E ele sabe que é pra ele e é isso Ela relata que ele trocou ela por uma carreira de coca Tipo, coca seria praticamente cocaína E usou ela de escada Qual o sentido desse usou de escada? Porque, tipo, quando o Pelé conheceu ela, ele já era maior que ela Eu digo em sentido de termos de mídia Tipo assim, a Nabrisa não tinha tanta mídia Não tinha shows com ela, tem dias atuais Então eu vou explicar pra vocês A Nabrisa, o corpo dela se enquadra nos padrões de beleza Então, tipo assim, ela era meio que enquadrada como uma gostosa E ele sempre mostrava esse lado dela, tipo, de ser gostosa e pá, essas fitas Daí usar de escada seria como Ah, eu tô com uma mina gostosa aqui, tá ligado? Eu sou fodão E minha concepção foi nesse sentido Aí depois ela acaba falando da fila do pão Mano, isso é um ditado antigo pra caramba Muita gente se acha melhor, superior do que as outras Mas no final das contas, tá ali na mesma fila do pão E é igual a todo mundo que tá comprando pão Sem contar que essa frase pode ser substituída por quem você pensa que é Aí logo em seguida, ela relata que ele é lariqueiro Pra quem não sabe, mano, larica é quando você sente bastante fome Só que nesse caso de chamar de lariqueiro É que, tipo, quando você utiliza a cannabis sativa Você acaba tendo a sensação de estômago vazio Ou seja, você sente muita fome Daí ela meio que relaciona assim Pô, você só vem aqui comprar quando tá com fome Eu tô cagando pra você Eu sou filha do padeiro, tá ligado? A padeira é minha Mais ou menos isso Próximo verso selecionado é esse aqui Ela começa o verso falando Esse termo aí, ele tem mais ou menos o significado assim De salvação Mas pra muitos estudiosos Ele é considerado o nome de Jesus Cristo, tá ligado? Daí ela meio que olhou pro céu e chamou, tipo, Jesus E perguntou por que tanto talento se ninguém escuta ela O que que seria isso, mano? A Anabisa tem bastante talento Só que nessa época ela não tinha tanta mídia Daí ela pensa assim Pô, que adianta eu ter tanta música boa Se ninguém vê minhas músicas Se ninguém me escuta Seria mais ou menos esse sentido E baixar a cabeça pra filha da puta Seria relacionado ao próprio machismo aí Os caras que, tipo, julgam ela puta Pela vestimenta Mas não sabe a trajetória da mina Que ela é muito mais que isso, tá ligado? Ela tem que se sentir confortável com a roupa que quiser E sempre tem que respeitar independente de tudo, mano Porque, assim, um papo que é divisão mesmo É que nós temos que cuidar da nossa vida, tá ligado? O outro faz o que quiser da vida dele, mano Então tem que interferir nisso Claro, a partir do momento que a pessoa começa a fazer absurdos, tá ligado? Fora de senso, racismo, homofobia, essas fitas aí A gente tem que passar a interferir Porque não pode deixar essas coisas passar batido Agora, pra finalizar Vamos finalizar com Chave de Ouro Que é o verso dela no Poetas no Topo Feminino Dá uma olhada Mano, pra fechar com Chave de Ouro Essa rima aí Eu não preciso nem explicar, tá ligado? O bagulho é assim, ó Pointline pesadíssima Na brisa, em minha concepção Uma das minas aí que tá em ascensão no rap nacional E tem muito espaço a conquistar Por conta de ser bem novinha, mano Tem a Cintia Luz Tem a Flora Matos, mano E várias outras minas Mas pra mim, a na brisa tem muito a evoluir ainda E tem muito talento Pelo fato de desde menorzinha Ela cantar na igreja e pá Fazer essas fitas Então é isso aí, rapaziada Se você viu o vídeo até que gostou, mano Se inscreve no canal Deixa o like Ativa as notificações Me segue no Instagram E compartilha o vídeo pra geral, mano E não se esquece Que é nóis, família Tamo junto